A polícia vai investigar o que teria provocado a morte de um menino de 14 anos de idade em Cosmorama. Ele teria sido eletrocutado quando limpava uma máquina de assar frangos. Uma fatalidade que chocou os moradores da pequena cidade. No velório do menino, amigos e familiares, ainda muito abalados, não quiseram gravar entrevista. O corpo de Lucas Gabriel Silva Souza, de 14 anos, foi velado e enterrado no cemitério municipal de Cosmorama. Segundo a polícia, Lucas estava limpando uma máquina de assar frangos na lanchonete em que ele trabalhava no centro da cidade quando sofreu uma descarga elétrica. O menino foi encontrado caído, próximo à máquina. O adolescente chegou a ser levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. Uma médica de plantão confirmou que o menino morreu em decorrência de uma descarga elétrica. A polícia civil de Cosmorama registrou o caso como morte suspeita. A polícia técnica esteve no local e agora só o laudo da perícia é que vai apontar as causas da morte. O delegado responsável pelo caso não estava na delegacia para falar das investigações. O dono da lanchonete vai ser chamado para prestar esclarecimentos. Ninguém estava no local nesta segunda-feira para falar sobre o acidente. O que é 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 o que